Minha gente, essas armas foram apreendidas em uma operação da polícia em Mamanguape que prendeu um criminoso conhecido por Gino. As investigações apontam que ele ameaçava e extorquia moradores e chegava até a emprestar arma para a prática de homicídios. O preso agora está à disposição da justiça. Parabéns ao trabalho aí da polícia civil, né, uma polícia de resultados, tá, para que conseguiu prender então esse elemento aí que ameaçava, estorquia as pessoas de bem e ainda, né, alugava armas para o cometimento de homicídios.